Mas agora vamos abrir o programa já com sabor, com receita deliciosa. Muita gente pediu pra gente selecionar algumas receitas mais saudáveis para o Natal. Foi exatamente nisso que a gente pensou. Hoje é um arroz, tem que ter arroz, né? Claro que tem que ter um arrozinho. Ele combina com outros pratos e esse aqui tá impecável. O perfume tá uma coisa maravilhosa. A apresentação dispensa comentários e o sabor deve estar incrível. Mas vocês vão ver como todos os ingredientes desse arroz com bacalhau são muito mais saudáveis. E claro, a gente vai ter hoje todas as dicas dela, que arrebenta na cozinha, que é a chefe Ângela Festa. Seja bem-vinda! Tudo bem, Carol? Boa tarde, boa tarde. Tudo ótimo, que bom que você voltou. Muito obrigada por estar aqui com você. Seu sobrenome fez sucesso, eu que te agradeço. Festa! Eu adoro festa. Gente, como festa é ótimo, né? É verdade. E o nosso programa é uma festa. Todos os dias é uma festa. E agora vamos pensar na festa aí, que é o Natal. Isso mesmo. Você recomendaria, então, o prato pra noite de Natal ou para o almoço? Com certeza. O que vocês preferirem, tanto pra véspera quanto pro dia. Do domingo é ótimo. Ano novo. Do dia 25, né? Quando a gente estiver no Réveillon, na praia também, cai super bem. É fácil, né, pra preparar? Fácil, fácil de preparar. Quem não quiser usar o bacalhau? Eu sei que vai rolar essa pergunta. Dá pra trocar por outro peixe, combina algum outro peixe? Dá sim, dá sim. Aí você pode colocar o salmão. Tem que ser um peixe firme. Tá. Não pode ser aqueles peixes que você, que ele desmancha muito. Tá. Né? Porque você vai mexer. Então, ele tem que ficar algumas partezinhas íntegras que você possa morder. E daí dá todo o sabor, né? Isso mesmo. Então, os que não podem, de jeito nenhum, que desmanchariam... Você tem o linguado, que ele desmancha muito. Cação também, muito molinho. É, isso. Aí você teria... Se fosse o cação, você tem que fazer um... Dá uma grelhada nele, os cubos dele, pra depois estar utilizando. Perfeito. Aí tudo bem. Aí dá certo. Então, vamos à nossa receita. Vocês não sabem o perfume que tá aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente vai começar com o bacalhau, tá? Para o bacalhau. Tá certo. A gente vai usar um quarto de xícara de chá de azeite de oliva. Isso mesmo. Então, é aquele pra, né? Olha, eu... Pra dar o tempero. Às vezes, eu até sugiro o seguinte. Colocar só mesmo pra você dar uma untadinha na sua frigideira pra fazer a cebola e o bacalhau. E depois finalizar com ele. Entendi. Melhor, né? Tá, melhor. E a gente mantém também as propriedades, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Vamos usar uma cebola, que estão cortadas em rodelas. Em rodelas, isso. 400 gramas de bacalhau desfiado e dessalgado. Isso. Esse aqui que a gente tá usando, ele, você já compra, assim, isso é muito legal porque é muito prático. É prático, né? Você já compra dessa forma no setor de congelados do supermercado. É muito prático esse bacalhau. É muito prático. A gente não pode falar marca aqui, até porque não tem só uma, tem mais uma. Não, tem várias marcas. Mas é uma facilidade mesmo que compensa pra gente que, às vezes, não dá tempo de fazer, tem que deixar dessalgando um dia pro outro. É. Às vezes você tem vontade de comer, mas o que acontece? Ah, bom, até dessalgar, até eu preparar. Então, você tem que pensar na véspera. Tá. Esse aí, você vai no supermercado, compra e chega em casa e utiliza. Tudo certo. Vamos usar 250 gramas de tomate sem cubos, sem sementes. Então, a gente já cortou o tomatinho aqui. Isso. A pele mantém, só tira as sementes. Então, eu sempre costumo deixar a pele, por quê? A gente fala muito em fibras, fibras insolúveis que tem que agregar na alimentação. E por que não? Eu tô usando orgânicos aqui, né? Tá, optou pelos orgânicos. É, eu optei pelas cebolas, salsinha, tudo, tomate orgânico. Então, por que não deixar, né? A pele. Com a pele. Perfeito. Um tomate, então, que é o outro. Isso. Que ele tá em rodelas e com a semente. Então, são dois momentos de tomate. Isso mesmo. 100 gramas de azeitonas pretas. Você já tirou caroço? Já, já tirei. Então, 100 caroço. E uma colher de sopa de salsinha. Isso, que tá ali. E depois tem a receita do arroz. Você quer começar pelo bacalhau e depois a gente fala do arroz ou é tudo junto? Eu gostaria de explicar o arroz, porque ele vai ter, como é o arroz integral, a gente tem que estar, eu já deixei ele pré-cozido, ele tá finalizando aqui, pra que a gente possa depois agregar junto. Esse refogado do bacalhau, aí a gente vai fazer essa mistura. Então, eu vou passar já a receita do arroz, tá? Isso. Os próximos ingredientes. Espera aí. Eu te ajudo. Aí. Nossa, mas tá muito bonito esse arroz integral. Olha isso. Meninos, água na boca total. Para esse arroz, a gente vai usar duas xícaras de chá de arroz integral. Então, é um integral qualquer um. Isso mesmo. Na verdade, tem um monte de marca hoje. Esse aqui é o longo fino, que eu usei o arroz integral. Perfeito. Meia cebola picada em cubinhos, que a gente já tem também aqui ao lado. Quatro colheres de chá de azeite de oliva, pra gente colocar também... Colheres de chá. De chá, né? Então, pequenininhas. É pouquinho mesmo. Cinco xícaras de chá de água. Você vai explicar o porquê das cinco xícaras. Sim. E uma colher de chá de cúrcuma. Isso. Diz que ele tá amarelinho. Isso mesmo. Ai, que chato. Ou o açafrão da terra também, como a gente costuma... Conhece aqui, né? Perfeito. Então, eu gosto de usar o açafrão da terra, a cúrcuma, porque primeiro que ele combina com peixe. Outra, que ele dá uma coloração bonita. E essa coloração, você não precisa falar, ah, é arroz integral, é isso. Ninguém vai saber. Não é verdade? Adorei. Então... Boa dica, porque tem um monte de gente que torce o nariz. É, é verdade. Aí depois como falar, tava ótimo. Pois é, e você conta depois que experimentar. É isso mesmo. Então, tá bom. Vamos começar? Vamos lá. Por onde iniciamos? Deixa eu só tampar aqui pra gente deixar ele aquecidinho. Isso mesmo. Que delícia, hein? Diretora, você gosta de bacalhau? Hum, é bom. Muito, né? Hum, bom demais. Que delícia. Então, eu tenho ele. Então, são duas panelas, é bem prático. Uma, eu vou fazer o arroz, refogar ele normal. Tem pessoas, Carol, que só... A gente chama de desterinização. Não, só passa, né, faz o arroz integral na panela sem óleo. Esse aqui eu quis sim dar um sabor por causa da composição. Por isso que eu coloquei o azeite e a cebola pra cozinhar ele. Então, pra gente ter o ponto certo do arroz integral, pra ele ficar macio, você usou cinco xícaras de chá de água para, deixa eu ver quantas aqui, para duas xícaras de chá de arroz. Isso. Então, o que acontece? Ele precisa de um pouco mais de tempo para o cozimento. Do que? O arroz branco. Do arroz branco. Tá. E essa técnica que eu tô usando é com a panela tradicional. Aham. Então, ele vai porque vai ter a evaporação. Entendi. Então, eu vou cozinhar ele com a panela semi-aberta numa temperatura baixa. E você, então, já colocou o tempero... Daí depois, então, o azeite e a cebola... Não, esse já foi. Esse já foi. Esse já foi. Em que momento você colocou o azeite e a cebola? Antes de... Antes, como eu estivesse refogando o tradicional. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Você tem que deixar essa panela lá esquentar um pouquinho. O que você prefere, diretora? A gente já começa ou eu vou e volto? Então, vamos começar. Vamos lá. Tá bom. Então, eu tenho aqui uma frigideira, pode ser uma panela também, que eu vou colocar a cebola. Então, quando eu tenho uma dúvida se a minha panela tá muito quente pra não sair fumaça do meu azeite, eu sempre coloco primeiro ela. Ah, tá? De alguma forma, ela não vai estar muito aquecida pra receber o azeite. Entendi. Olha que bacana. Sabe o que eu ia dizer também? Você não só é voltada pra essa culinária mais saudável, isso não é nem uma culinária, isso é uma gastronomia, porque esse prato tá um negócio de louco, né? Ficou muito lindo. Mas, é, você consegue agregar, como eu vou explicar? Técnica. É. Isso mesmo. Técnica. Ingredientes e técnicas. Os ingredientes tranquilos, fáceis, né? Isso mesmo. Transformar numa receita até, assim, muito elegante, muito chique. Gourmet, né? Gourmet, a gente olha e fala, nossa, mas deve ficar muito caro e não fica muito caro. Não, não, não fica. Muito pelo contrário, né? Faz vista num jantar e tudo mais. É verdade. E priorizando o saudável. Eu gostei muito de te conhecer, viu? Eu também. Muito legal. A chefe Ângela, lembrando, ela esteve aqui no programa quando a gente falou da biomassa de banana verde. Isso mesmo. Que ela passou a receita e me disse que muita gente ligou, foi uma correria. Agradeço. E eu também fico feliz, porque é um sinal que as pessoas estão interessadas em aprender a cozinhar com menos gordura e com mais saúde. Isso mesmo. Com ingredientes legais. E eu acho que essa tendência, né? São aos poucos, pra gente tá agregando no nosso dia a dia. É a técnica, são os ingredientes que as pessoas às vezes têm dificuldade de usar. Tem mais um detalhe aqui, Carol, na nossa cebola, que eu costumo, na verdade, ela tá ligada aqui, né? Tá, tá. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo. É esse aqui. Isso, é pra ele bombar um pouquinho mais, pra ele botar no máximo. Então, tanto do azeite, como eu falei pra você, primeiro eu coloco a cebola, se tiver a minha frigideira muito quente, e depois o azeite. Mas eu também, na maioria das receitas, eu não deixo dourar a cebola. Também para não elevar a temperatura do azeite. Ah, é? Eu deixo ela murchar, na verdade. E qual o segredo pra murchar sem dourar? Isso. Então, você vai, sim, ter uma temperatura, sempre tá mexendo. Agora, você veja, ela já tá começando a soltar. Tá, dá pra perceber. Mas, de alguma forma, eu não quero que ela esteja dourada, só murcha. Entendi. E pelo perfume também. Isso. Já dá pra sentir, né? Porque a gente tá usando também essa parte de alimento orgânico, ele é mais saboroso. É. Você veja aquele espetinho que eu fiz. Nossa, tem um espetinho. Ali é pra quê? Na verdade, é. Isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. É o bacalhau? Então, nesses pacotinhos que a gente compra de bacalhau já pronto pro uso, vem sempre algumas partes, assim, maiores. Nossa. Então, eu corto elas e faço espetinho também. Então, peraí que eu vou mostrar isso aí. Pode ficar aí, viu? Não sai daí, não. Eu vou pegar. Aqui, ó. Olha que coisa mais bonitinha e mais deliciosa. Posso comer? Pode, pode comer. Essa parte é a parte que eu gosto. Olha isso aqui. Que lindo pra você servir também. Você colocou no sal grosso. Isso, coloquei no sal grosso. Chique, né? Ótimo. Deve estar uma delícia também. Eu vou experimentar. Aqui, Carol, ela já tá pronta pra receber o bacalhau. Porque eu tinha comido espetinho de bacalhau? Não. Olha que legal a ideia, né? A ideia é ótima. Olha, essa cebola deve estar ótima também. Olha, já tá na hora de colocar. É rapidinho. Aqui, eu dei uma pequena desfiada nele. Deixei esses pedaços maiores pra gente poder depois decorar e tudo mais. Mas os outros eu dei uma soltadinha. Não demais da conta pra gente poder, quando for... Dá pra ver que tem os pedaços grandes. Isso. Dá pra gente pegar e realmente experimentar mesmo, mastigar. Olha que bonito. Dá água na boca, né? Você não tá entendendo. Olha a cara do Andrezinho. O Andrezinho tá quase voando hoje na cozinha. O refogado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno cozimento aqui no bacalhau com a cebola. Você baixou um pouquinho o fogo? Não. Não baixei. Continua a mesma coisa. Só que como a gente agrega mais ingrediente, naturalmente ele abaixa a temperatura, né? Tá, entendi. E mantendo, então, os pedacinhos, pedaços maiores de bacalhau. O outro você deixa pra que você possa fazer uma decoração. Nossa, que lindo. Quantas pessoas a gente serve com essa receita? Dez pessoas. Dez pessoas? Lógico. Com outras coisas. Com outras coisas que você vai estar servindo. Nossa senhora, olha isso. Deixa eu aproveitar e mandar beijinho no Twitter. Um monte de gente curtindo. Olha só. A Rô Rosângela Figueiredo escreveu. O programa sempre com receitas deliciosas. Dá vontade de entrar pela TV. Ai, pior que é. Eu imagino. Olha. Eu que tô pertinho quero também participar mais, né? Carol, o meu sonho é que a TV possa transmitir aromas. É verdade. Isso é verdade. Quem sabe um dia. Olha. Rô, um beijo pra você, viu? Mandar um beijo pro Maurício. Pediu pra eu mandar um beijo pra ele. Pra Luísa, que diz que eu sou muito simpática. Obrigada, Luísa. Imagina, eu fico muito feliz. Quer dizer, eu tô sempre muito feliz aqui porque eu tenho contato com vocês, viu? Manda um beijo pro meu marido Carlos. Estamos fazendo hoje 31 anos de casados. Um beijo grande, minha linda. Quem escreveu isso foi a... Ah, deve ser Sueli, que tá só Sueli. Sueli Martins, um beijo então pro seu marido, que é uma homenagem bacana. 31 anos de casados, que coisa mais linda. Linda, né? Lindo demais. E um beijo pra Silene, adoro o seu programa. O seu programa. Eu e minha mãe não perdemos nenhum. Silene, um beijo pra você. E aí? Olha, aqui... Já soltou bem. Olha, você vê que ele solta um pouquinho de líquido, né? Do próprio bacalhau. Tá. Ele já tá ficando cozidinho, olha, tá percebendo? Tá. E eu posso agregar o tomate. Pode agregar... Combina com a biomassa de banana verde? Dá pra fazer receita com a biomassa? Aí você vai fazer risoto. Porque quando você agrega a biomassa no arroz, ela vai dar uma certa cremosidade. Ah, é? Então você pode fazer sim um risoto. Que legal. Que fica bem bacana. Vamos marcar, Lilzinha? Cadê a Juju? Juju, vamos marcar o risoto. Ah, desculpa. Risoto. Risoto com biomassa de banana verde. Nossa, eu tenho feito coisas deliciosas. Agora pirei, pirei na ideia imaginando como vai ser esse risoto. Mas dá pra fazer coisas deliciosas. Imagina a banana verde. Eu preciso agora de um bol, tá? Pra fazer essa mistura do arroz com açafrão. Quem quiser, pode estar colocando aqui um pouco de páprica. Aqui eu coloquei a cúrcuma no arroz e aqui no final, depois que a água, que a gente já tinha durante mesmo. A gente procura estar colocando, então, o arroz integral, olha como ele fica bonito. Tá soltinho, hein? Tá, tá. Quando a gente faz com antecedência, assim, e deixa ele descansar um pouco, o segredo é esse. Deixar ele descansar, o que acontece? A gente consegue esse resultado, que é, olha que beleza. Ai, que lindo. Deixa eu ver. Meninas, olha isso. Olha, tá muito soltinho. Isso. Que saboroso, né? E aqui, nós vamos, eu deixei esse pedacinho separado, que a gente pode enfeitar o prato. E vou agregar, misturar, esse refogado de bacalhau. Você percebe que as cebolas, elas murcham, mas elas ficam íntegras. O tomate começa, ele aquece, mas eu deixo ele ainda um pouco, que você veja. É com pedacinho, né? Não pode desmanchar tanto o tomate. Isso mesmo. Olha que lindo isso. Que prato, que prato. Aqui, eu vou fazer essa mistura e depois que eu vou agregar, então, a salsinha. Tá, no final. Isso. Então, fica uma mistura de cores. Se você quiser colocar ovos cozidos, também fica legal. A gente pode enfeitar a lateral do prato com algumas batatinhas, por exemplo? Ah, batata você... A gente que ama a batata com o bacalhau, que não fica sem, né? Na verdade, como você tem o arroz, você tem a parte de carboidrato. Sim, perfeito. Mas, você pode colocar, às vezes, uma batata sotê, assim, para dar uma enfeitadinha. Quem não vive sem o bacalhau, tem que ter a batata. Mas, nesse caso, o arroz... Não, refeição completa, com uma salada... Nossa, uma salada verde. Acabou. Olha, vou colocar as azeitonas pretas. Você vê que vai tendo esse... Sem caroços, as azeitonas, tá? Esse jogo de cores aqui, bem bonito. Nossa, tá bonito mesmo. E aí, a gente ou coloca no prato, ou coloca num refratário, como nós colocamos. Você vai conseguir direto no prato? Eu... Eu tô... Olha, tô salivando aqui. Essa hora é um negócio muito complicado. Pra uma grávida, então, vocês não têm noção. Olha, eu tava comentando outro dia com a minha médica, e, de fato, é uma coisa um pouco impressionante. Eu não imaginava. Quando a gente tem vontade de comer alguma coisa, que já gosta, né? Que dá... Você olha e fala, meu Deus, que vontade de comer aquilo e tal. E quando você experimenta e come o sabor na gravidez, Lilzinha, é outro... Fica mais intenso. É muito melhor. É uma coisa impressionante. É uma coisa absurda. Ai, você deixou uns pedacinhos pra enfeitar. Olha aí, tá vendo? Olha, vou dizer. Você tá passando por isso, Nininha, também? As coisas gostosas que você gosta, melhores ainda? Que, olha, é uma coisa impressionante. E agora, a gente vai finalizar. Olha o detalhe aqui, olha o detalhe. Vamos lá, vamos mostrar, meninos. Olha o detalhe. Olha o azeite, olha só. Ó. Nossa. Isso é especial pra você. Ângela, muito obrigada. Eu vou comer, não? Vou comer. Então, enquanto eu vou experimentando, vou pedir pra você dizer o seguinte. Convidar o pessoal que eu sei que você tem aí... Eu não diria cursos, mas é uma consultoria? Na verdade, é assim. Em casa, é uma coisa bacana. Eu dou aulas de culinária, né? E também, eu faço o personal chef, mas com técnicas, com ingredientes saudáveis. Então, a pessoa quer aprender a fazer determinados pratos, ou trabalhar com alguns ingredientes que não tem muita prática, que eu não sabe bem como usar. Então, a gente combina... Biomassa de banana verde é uma delas, né? Exatamente, exatamente. A biomassa, você tem, sim, N possibilidades. Então, por exemplo, quando a gente faz um prato assim, se você quiser um risoto, ela vai dar um resultado excelente. Ela dá uma liga, né? Então, cremes, uma série de coisas que fica muito boa. Como está este prato? No momento, não posso falar. Diretora já falou. Carol, acabou. Diretora, você não está entendendo. Você me fez muito feliz. Ah, eu também estou feliz. Agora, digo para o pessoal que está assistindo. Façam, façam, porque... Eu vou comer só mais uma garfadinha, por favor. Compensa o preço. É verdade. Como a gente falou, não é o lombo do bacalhau. Não. O arroz integral, ou seja, fibras, tudo de bom que o arroz integral tem. Uma refeição completa, perfeita, saborosíssima. Tenho certeza que vai agradar muito no Natal. É verdade. E é essa a minha intenção mesmo. Que vocês façam e gostam. Olha, Nilzinha, bota pra mim. Depois do programa, eu vou comer mais um pouquinho. Que delícia, ó. Pra entrar em contato com a chefe Angela Festa, com esses trabalhos que ela disse, até pra tirar dúvidas. É muito bacana poder trocar também essas experiências com outras profissionais, né? É verdade, é verdade. E muitos profissionais que assistem o programa, a gente fica muito feliz. O telefone é o 9-753-1-2445. Opa. É o 9 na frente. É o 0 operadora 11 que você é aqui de São Paulo. Isso. O e-mail é festa.angela.gmail.com Festa.angela.gmail.com Estou à disposição. O pessoal sabe que eu sou super sincera. E que eu falo mesmo. Você é uma das melhores chefes que eu já conheci aqui no Você Bonita. Muito obrigada. Parabéns, você é muito delicada, fala muito bem, concentra mesmo o sabor. A gente vê que é tudo com carinho. Olha, parabéns. Você é diferente. Amo muitas que vêm aqui no programa. Olha, aliás, a gente conseguiu reunir aqui grandes nomes da culinária saudável. Pessoas ali, cada uma é culinária viva, a outra a sua. Eu sei que tem a pegada da biomassa de banana verde também. Mas olha, eu vou dizer um negócio. O sabor que fica com o carinho que você coloca, negócio indescritível. Muito obrigada, viu? Adorei. Carol, volta logo. Volta pra fazer o risoto, tá?